Fala galerinha do canal W Retech, beleza? Hoje eu estou com esse micro-ondas da Philcon, esse é o modelo PMO26-E6, que a gente trouxe ele com a seguinte reclamação, olha a nossa logo zona aí, liga, porém não esquenta, estou mostrando aqui para vocês, vamos colocar aqui brigadeiro um minuto, mostrar que ele está acionando, porém eu já consigo perceber pelo barulho que ele faz, que ele realmente não está esquentando, quando ele está esquentando, todo micro-onda faz um barulho um pouco mais agressivo, que é o momento onde ele está esquentando, certo? Então eu vou estar desmontando esse micro-ondas aqui para estar verificando o que possa ser e eu vou estar mostrando para vocês aí qual é a causa do problema, certo? Vamos lá! Bom galera, desmontei aqui o micro-ondas, certo? É assim ele por dentro e o problema que foi constatado aqui, bem aqui existe essa resistência nesse conector que vai aqui nesse pino do trafo, né? Essa resistência aqui ela quebra, então aqui ela estava quebrada, então coloquei ela no lugar novamente, né? Coloquei uma no lugar novamente, vou estar fechando e está fazendo o teste e o micro-ondas vai voltar a funcionar perfeitamente, certo? Aí eu mostro aquele testinho para vocês, copozinho com água, água quente, beleza? Já estou aqui, o micro-ondas fechadinho, vou estar ligando ele agora na tomada, aqui o iniciamento dele, agora um pouquinho, mas deixa eu... Aparece o nome do fabricante, aqui eu tenho a água geladinha, vocês podem até ver aqui esbranquiçado, está colocando aqui dentro, só para fazer aquele testezinho, vamos botar aí, dois minutos aqui só para não ter que fazer de novo, vamos lá, vai aguardar, micro-ondas é muito bom, cara, micro-ondas para fazer coisinha rápida, esses, hoje esses congelados, né, esses esquenta e está pronto aí, um minuto, um minuto e trinta, dois ou dez, uma lasanhazinha, rapaz, é bom demais, hoje em dia, quem vive assim na cozinha, não vive muito sem o micro-ondas não, quem é consumido ativo, né, de congelados e derivados, pois é, aí como dito, o problema desse micro-ondas aqui, da Philco, era aquela resistência que vai do capacitor para o transformador, é, aberta, né, nem sempre é, mas aparece muito nos micro-ondas, principalmente aqui para gente, aparece bastante, é, então tem um minuto já aí, pausar, a gente já consegue ver aqui a tonalidade da água, já mudou bastante, a água tá bem quentinha, bem quentinha mesmo, perdeu aquela, fica transparente, né, fica bem transparente, já começa a querer borbulhar, ó, então é isso aí, mais um conserto, é, realizado com sucesso, é aquela situação, não troquei peça, não troquei, mas se chegou sem funcionar e agora tá funcionando, então houve um conserto, beleza, então é isso aí, aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal e é nóis e até a próxima, valeu!